Salve família! Tamo junto, tamo misturado! Hoje eu vou te revelar, vou te contar porque que muita gente não gosta da ração Royal Canan. Vou te falar um caso que aconteceu e que vai te surpreender. De todas as rações, a Royal Canan é uma ração que sempre despertou muita controvérsia em muita gente. Muitos dizem, professor, ela é top de linha. Outros criticam duramente. E nesse vídeo eu vou focar nas críticas que fazem a Royal Canan. Mas também vou te dizer durante o vídeo o que que eu acho, qual é a minha opinião sobre essa empresa. Mas eu quero saber de você porque a tua opinião é importante. Tu gosta ou não gosta da ração Royal Canan? Comenta aqui pra mim saber como que a galera tá pensando. Compartilha esse vídeo com todo mundo que tu sabe que tem cão, que tem um gato, que ele vai esclarecer muita coisa. Deixa o like, te inscreve e ativa o sininho. Tem muito vídeo top chegando. E não deixa de ver nove. Nove rações que fizeram sucesso em 2022. Olha esse vídeo que ele pode até te ajudar a escolher tua próxima ração. Vamos focar no primeiro ponto. Muita gente diz que a Royal Canan é uma ração muito cara. E isso eu acho que ninguém ousa discordar. Realmente ela é cara demais. E o pior de tudo, ela é cara e muitos dizem que ela está desatualizada. Que a fórmula dela é igual a 20 anos atrás. Pronto, falei. E o que que é mais importante, e agora eu preciso que tu te atente a esse fato que eu vou te falar. Em 2007, isso mesmo, 2007, nos Estados Unidos ocorreu um grande evento. Um grade recall. O que que é isso, professor? As rações tiveram que sair da prateleira. Rações de cães e de gatos. Por quê? Porque deram problema nos pets e estavam contaminadas. Eu não estou falando aqui da Royal Canan. Estou te falando desse evento que aconteceu nos Estados Unidos, mas que repercutiu em todas as indústrias de rações, em todas as rações do mundo. Diante desse fato, muitos consumidores começaram a ver uma alternativa mais natural para dar para os seus cães e para os seus gatos. E isso forçou a indústria pet food, a indústria de rações, a tentar usar menos ingredientes artificiais, menos química nas suas rações, com rações com uma proposta mais natural, foi começar a ser elaboradas. Quem critica a Royal Canan, diz que ela não se atualizou. Tanto é que hoje você não encontra uma Royal Canan que tenha uma proposta verdadeiramente natural, sem transgênico e sem conservantes artificiais. Se eu estiver errado, se a Royal Canan tiver uma ração que não tenha transgênico e nem conservantes artificiais, só conservantes naturais, ela pode me mandar um e-mail que eu venho e me retrato, corrija esse vídeo. Por isso que dizem que ela é uma ração que está desatualizada. Cumulada com tudo isso, o que os críticos dizem? Que ela é uma ração que usa muita farinha, que ela é uma ração que usa muito vegetal como proteína. Realmente eu não me recordo de ver na Royal Canan, em alguma linha dela, em alguma ração, carne mecanicamente separada, carne frescas. Mas não, a gente realmente vai ver muita farinha dando proteína e também muitos grãos. Essa é uma crítica que faz a Royal Canan. Diante de tudo isso, seus críticos vão dizer, com o preço da Royal Canan, ou melhor, mais barato que a Royal Canan, você compra hoje uma ração sem transgênico e sem conservantes artificiais, BHA e BHT. E isso é uma verdade, família. Nesse ponto eu concordo com os críticos da Royal Canan. Mas, professor, e na prática, ela é boa ou não é? Família, eu vou falar aqui a minha experiência. Eu costumo analisar a ração aqui no canal e eu digo sempre o resultado na prática. E na minha opinião, quando eu usei a Royal Canan, ela foi excelente. Vou te mostrar agora o meu cão comendo a ração Royal Canan. Olha! Olha! Cor! Então, família, em que pese ter todos esses pontos que você pode considerar, eu, na minha opinião, como resultado na prática, eu gostei da Royal Canin. Ela se saiu muito bem em todos os quesitos. Por isso que ela foi eleita a melhor ração do ano aqui. A professora é melhor dar uma ração sem conservantes artificiais BH e BHT? Claro que é. Eu prefiro gastar numa ração que não tenha transgênico, que não tenha conservantes artificiais e que tenha carnes frescas, carnes selecionadas, carne mecanicamente separada do que farinhas. Nisso eu concordo. Mas detalhe, quando eu elegi a Royal Canin como a melhor ração do ano, foi das rações que eu usei em 2022. Não foi entre todas as rações, só as que eu comprei em 2022 e que eu achei o melhor resultado na prática. Agora comenta o que tu achou afinal. Pra ti, a Royal Canin vale o que cobra? A Royal Canin é boa? É ruim? Eu quero saber a tua opinião. Então agora eu te peço, compartilha esse vídeo, porque ele vai ajudar muita gente. Senta o dedo no like, a gente não é patrocinado, precisa do teu like. Te inscreve e ativa esse sininho, porque tem muito vídeo novo de gação chegando, dicas pra você te ajudar com o teu cão e com o teu gato. Eu tenho certeza que tu não vai querer perder nenhum desses vídeos. E eu vou ficando aqui com muito cachorro, cachorro, cachorro. Para continuar fazendo conteúdo, trazendo rações, o canal depende de contribuições. A chave pix do canal é ensinadog.com Você pode ajudar, mas só se você quiser. Muito obrigada por ver o vídeo até o final.